Olá, eu sou o Dr. Roberto Riese, eu sou especialista em cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia bariátrica, ou seja, cirurgia da obesidade. Nós trabalhamos na clínica Franco e Riese e vocês vão conhecer hoje a nossa clínica, os nossos profissionais e nós vamos tentar fazer um resumo geral sobre a cirurgia bariátrica. Bom, as pessoas que têm obesidade têm uma vida mais difícil, porque a obesidade dificulta a respiração, dificulta a mobilidade, dificulta o uso de roupas, dificulta o transporte, a vida profissional, os relacionamentos. Então, a vida de uma pessoa obesa é mais difícil. E além de uma vida mais difícil, também é uma vida que tem várias doenças. A obesidade, por exemplo, traz a pressão alta, traz a diabetes, isso facilita o infarte, o derrame cerebral. Além disso, as pessoas que têm obesidade têm problemas de sono, têm apneia do sono, problemas de joelho, de quadril, problemas de infertilidade, inclusive a obesidade favorece o surgimento de vários tipos de câncer. A obesidade começou no mundo na década de 50. Até 1950, as pessoas eram magras. Em 1950, surgiu a obesidade no mundo. E a obesidade surgiu no mundo inteiro. É uma epidemia global. A causa desse surgimento da obesidade é tripla, na verdade. A primeira causa, é uma grande causa, é a mudança da alimentação do homem. A segunda causa é o sedentarismo. E a terceira causa é a condição psicológica, o estresse da vida moderna. Então, nós vamos tentar explicar essas três causas. A primeira causa é a seguinte, o ser humano é um macaco, isso ninguém tem dúvida. E o macaco tem um tubo digestivo altamente especializado na digestão dos elementos das comidas que compõem o cardápio da árvore. Então, o macaco tem um tubo digestivo especialista na digestão de folhas, de cascas, de frutas e raízes. E esse tubo digestivo, com esse tipo de comida, leva à produção de hormônios da saciedade. Então, o macaco come a comida adequada para o tubo digestivo dele, que produz o hormônio da saciedade, que faz com que o macaco coma o suficiente. Não coma mais do que o suficiente. Comer mais do que o suficiente traz muitas doenças, que é a obesidade. O ser humano, usando o mesmo tubo digestivo do macaco, ele resolveu, em um certo momento histórico, que o ideal para ele é o leite de vaca, a farinha, o açúcar e as carnes. Ou seja, é um alimento que não é o adequado ao tubo digestivo do macaco. Com isso, houveram perdas. E uma das perdas é justamente o hormônio da saciedade. Então, quando o ser humano mudou a sua alimentação, ele perdeu a saciedade e ele come sem parar. Essa é, talvez, a maior causa da obesidade na espécie humana. A segunda causa é o sedentarismo. Nós estamos ensinando os nossos filhos a ficar em casa, no sofá, numa televisão, em um computador. E essa criança vai virar uma adolescente com os mesmos hábitos. E um adulto também. Então, esse sedentarismo que vem aumentando a cada geração que passa, isso leva à obesidade, porque a pessoa não gasta a caloria que ela come. E a terceira grande causa é o estresse. Então, por motivos difíceis de explicar, a cada geração que surge, as pessoas são mais estressadas, são mais ansiosas. E esse estresse e essa ansiedade podem, muitas vezes, caminhar para um hábito ou um sintoma chamado comer compulsivamente. Então, a perda de saciedade hormonal, o sedentarismo e a ansiedade gerando esse comer compulsivo, são as causas que levaram o ser humano à obesidade nos últimos 50, 60 anos. Então, uma vez que a gente sabe, a gente conhece as causas, o ideal é a gente fazer a correção dessas causas. Isso é chamado reeducação. A reeducação, então, significa comermos um alimento mais próximo do alimento do macaco, termos atividade física e buscarmos um equilíbrio emocional, diminuirmos o estresse, buscarmos até um tratamento psiquiátrico, se for o caso, para baixar essa ansiedade. Então, isso é chamado reeducação. E é assim que a gente controla a obesidade no mundo. O problema que nós temos é que algumas pessoas, algumas pessoas, na verdade, elas fazem essa reeducação e elas têm um resultado muito bom. São as pessoas que nós chamamos de mustangues. São as pessoas que têm um metabolismo físico rápido. Elas queimam energia com facilidade. Então, essas pessoas conseguem, na verdade, um resultado mais fácil com a reeducação. E tem pessoas que nós chamamos de fusquinhas, que não gastam energia, que levam a vida de uma forma muito econômica, que é mais difícil a gente conseguir a reeducação. Para essas pessoas que não têm esse resultado tão bom com a reeducação, é que existem remédios. Então, existem remédios que visam simular a saciedade, remédios que abaixam a ansiedade. Existem remédios que não deixam a gente absorver as gorduras ingeridas. Então, elimina-se gorduras. Um outro método também usado é o balão intragástrico. Então, se introduz no estômago via endoscópica, uma endoscopia simples, um balão. E esse balão, que tem mais ou menos 400 mililitros de tamanho, de volume, ele fica dentro do estômago por seis a oito meses. Isso também ajuda as pessoas a se reeducarem. Então, é assim que a gente controla a obesidade. Com a reeducação, com remédios e, eventualmente, com o balão gástrico. Infelizmente, algumas pessoas que levam tudo isso muito a sério não têm um bom resultado. E continuam a cada ano que passa ganhando peso, problemas e doenças. E esses são os pacientes obesos que nós consideramos irreversíveis. Na década de 50, nos Estados Unidos, esses obesos irreversíveis caminhavam para a rota de morte. Porque, a cada ano, iam ganhando peso, problemas e, muitas vezes, eram pessoas jovens e essas doenças iam levando a pessoa à morte. Por infarto, por diabetes descontensada, os tratamentos clínicos, as UTIs, os estentes, não haviam tudo isso naquele tempo. Então, as pessoas, de fato, iam para a morte. E aí surgiu a ideia. Será que um cirurgião do aparelho digestivo conseguiria fazer alguma modificação no estômago ou no intestino ou em ambos? E essa modificação fizesse as pessoas perderem peso e essa perda de peso fosse aliviando as doenças que foram causadas pela obesidade? Então, dessa premissa nasceu a cirurgia bariátrica, em 1952. E foi uma cirurgia que, nos últimos anos, vem ganhando uma movimentação muito grande. Então, o que os cirurgiões bariátricos resolveram fazer desde aquele tempo? Em primeiro lugar, era diminuir o tamanho do estômago. Veja, o macaco, ele tem um estômago gigante e cabe dois litros de comida lá dentro. Por quê? Porque a comida que o macaco come é muito pobre em caloria. Então, o macaco precisava de muito volume de comida para ter a caloria suficiente para a vida dele. O ser humano continua com o mesmo estômago gigante do macaco, mas, hoje em dia, a comida do ser humano é hipercalórica. Então, você imagina, encher um estômago gigante com dois litros usando pastel de queijo, usando requeijão, usando chocolate. A quantidade calórica para encher esse estômago e dar a sensação de saciedade é muito grande e, certamente, isso geraria obesidade. Então, a primeira ideia seria diminuir o estômago da pessoa. Então, isso é um ponto importante. E o segundo ponto importante é, como eu disse, com o tubo digestivo do macaco, essa comida moderna que o homem escolheu para ele, ou seja, leite, farinha, açúcar e carne, não produz o hormônio da saciedade. Então, se fosse possível fazer uma cirurgia no intestino, fazendo com que esse tubo digestivo, mesmo que recebendo uma comida inadequada, produzisse o hormônio, isso seria uma coisa muito boa. Então, a cirurgia bariátrica visa isso, visa diminuir o estômago e visa produzir o hormônio da saciedade. Com essas armas, nós conseguimos armar um guerreiro, um guerreiro que luta contra a obesidade. A gente consegue armar de uma forma melhor uma pessoa que pretende fazer a reeducação alimentar, e, enfim, global, como eu disse no começo. E agora vocês vão conhecer os membros da nossa equipe. Olá, a equipe multidisciplinar aqui da Clínica Franco e Rize, ela é composta por quatro nutricionistas, um endocrinologista, e por três psicólogas e uma psiquiatra. Olá, eu sou a Rosália Passi, uma das psicólogas da equipe de cirurgia bariátrica da Clínica Franco e Rize. Venho hoje conversar com vocês um pouco sobre o papel da psicologia numa equipe de cirurgia bariátrica. O primeiro conceito importante que temos que absorver é que a obesidade é uma doença. Assim fica mais fácil de entendermos a cirurgia bariátrica como uma ferramenta para tratar essa doença. Porque, para que fique bem claro, que esse tratamento é um tratamento que necessita de um acompanhamento bem de perto para que esse acompanhamento dessa doença tenha uma eficácia. Por que a gente precisa tratar a obesidade? Porque nós temos muitas doenças clínicas que a acompanham, assim como diabetes, hipertensão, apneia e o infarto, mas também nós não podemos esquecer dos problemas sociais e das enfermidades psicológicas que acompanham a obesidade. como é que a obesidade afeta as questões psicológicas, né? Como é que afeta a parte emocional do nosso paciente? Esse paciente vai ganhando peso e ele vai tendo dificuldades na vida social e na vida pessoal. Ele tem dificuldades, por exemplo, para comprar roupa, para ir ao cinema. As cadeiras do cinema não têm um tamanho adequado para que ele assista um filme de maneira confortável. Então, outras situações de lazer, um parque, brinquedos nesse parque também não têm uma cadeira confortável para esses pacientes. Então, esses pacientes vão acabando optando por um isolamento social. Eles começam gradativamente e à medida que vão ganhando mais peso, eles vão se afastando ainda mais dos eventos sociais. Às vezes, gostam até, preferem, na verdade, se esconder de festas de família para que não sejam julgados pelo ganho de peso. Então, com isso, esses pacientes vão adquirindo ansiedade, sintomas depressivos, que somados às doenças clínicas, vão deixando esses pacientes numa condição muito difícil. Então, a psicologia também entra nessa equipe multidisciplinar para ajudar a tratar destas questões destes pacientes. Como é que se dá o processo dessa decisão da cirurgia? Esses pacientes sofrem um estigma. Esses pacientes são considerados como pessoas que não têm força de vontade, não conseguem, não têm disciplina, não conseguem fazer dieta, não conseguem fazer atividade física. E isso não é verdade. Todos os pacientes que buscam cirurgia bariátrica já são pacientes que tentaram inúmeras dietas com e sem atividade física. Então, seria muito injusto deixá-los com esse estigma de pessoas sem força de vontade e sem disciplina. Então, esses pacientes, quando nos buscam, quando nos procuram para fazer cirurgia bariátrica, já são pacientes que passaram por inúmeras tentativas de emagrecimento. Então, esse é um processo muito individual que leva algum tempo e não adianta a família querer que o paciente vá fazer essa cirurgia. Esse é um processo muito individual e que pode demorar um tempo, obviamente, diferente de paciente para paciente. Esses pacientes, o que é que eles começam a fazer? Primeiro, eles vão buscar informações. Eles vão, no Dr. Google, buscar informações sobre equipes que façam cirurgia, sobre sites que falem sobre essa cirurgia, procuram entrar em contato com pessoas que já operaram, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, procuram saber como é que estão essas pessoas que já operaram, quais as dificuldades que enfrentaram para fazer essa cirurgia. E eles, às vezes, recebem críticas. Ah, mas você não precisa operar. Então, eles começam a perceber que muitas pessoas tentam desestimulá-los. Eu até brinco e digo assim que psicólogo não dá conselho, né? Mas que, diante da experiência que eu tenho acompanhando pacientes com tratamento pré- e pós-operatório de cirurgia bariátrica, eu digo que eu me reservo o direito de dar um conselho. Não sair contando para um monte de gente que você tem intenção de fazer cirurgia, porque as críticas virão. As pessoas vão dizer você não precisa, você precisa se dedicar um pouco mais, fazer mais atividade física, fazer novas tentativas de novas dietas. E, às vezes, aumenta um pouco o sentimento de fracasso que esse paciente tem. Obviamente, pelo fato dele ter feito várias tentativas de emagrecimento, ele carrega consigo, lá no seu íntimo, um sentimento de fracasso. Dizer assim, nossa, eu fiz tantas tentativas e eu não consegui emagrecer. Então, quando ele finalmente decide fazer cirurgia e ele começa a contar para as pessoas, e essas pessoas tentam desestimulá-lo, esse sentimento, às vezes, pode aumentar. Então, por isso que eu digo, é muito importante dividir essa decisão da cirurgia com as pessoas mais próximas, com as pessoas que entendam as dificuldades diárias desse paciente com a obesidade. E essas pessoas mais distantes, essas que vão trazer críticas para os pacientes, essas podem saber dessa notícia da cirurgia depois. Depois que o paciente já estiver bem, depois que o paciente já estiver emagrecendo. E assim fica mais fácil esse primeiro período onde o paciente está decidindo fazer a cirurgia. Aí, novamente, aqui aparece um pouco do que eu já falei, que essa necessidade tem que partir do paciente. A motivação de operar tem que partir do paciente. Não adianta a esposa pegar o marido pela mão e levar na clínica de cirurgia bariátrica. Olha, descobri que tem um cirurgião muito legal, muito competente que faz essa cirurgia e que definitivamente você vai emagrecer. E levá-lo para esse consultório, porque se nós estamos dizendo que é um procedimento que precisa de um acompanhamento, essa motivação tem que partir do paciente, porque é ele quem vai precisar fazer esse acompanhamento, inicialmente por um período de maneira mais intensiva, e depois um acompanhamento para o resto da vida para a gente manter essa perda de peso e para que não aconteça a recidiva da obesidade. Então, tem que sim partir do paciente. Não adianta um amigo, o chefe, a esposa, alguém da família, vamos dizer assim, empurrar essa pessoa para fazer esse procedimento. E a colaboração da família é muito importante, ela é desejada, o papel da família é muito importante para o suporte desse paciente, tanto no pré- como no pós-operatório, e nós incentivamos essa participação. Mas é claro que algumas famílias têm muitas dúvidas sobre esse procedimento. Então, eu acho que uma das maneiras das famílias tirarem as dúvidas, é assistirem esses nossos vídeos, é participarem das nossas reuniões presenciais, é lerem o nosso site, que tem muita informação também, para desmistificarem tudo que já ouviram falar sobre cirurgia bariátrica. Mas, ainda assim, algumas famílias podem continuar não entendendo muito a necessidade desse paciente fazer a cirurgia. A psicologia também pode ajudar essas famílias a entenderem a necessidade do paciente, para que elas possam apoiar esse paciente, tanto no pré- quanto no pós-operatório. Mas, se ainda assim, essas famílias continuarem fazendo uma oposição a esta decisão do paciente em fazer cirurgia, nós dizemos que a nossa equipe tem condições de dar esse suporte que o paciente precisa, porque, afinal de contas, nós só operamos pacientes adultos que estejam conscientes da decisão que estão tomando e ele vai seguir no processo. Mas, em geral, o que a gente vê na prática clínica é que essas famílias se opõem, muitas vezes, por zelo, por amor, por medo, e nós entendemos muito bem essa preocupação dessas famílias. E, depois, essas famílias que fazem essa oposição inicial, quando vem o resultado, logo nos primeiros 15, 30 dias, já relaxam, vamos dizer assim, com essa preocupação, porque começam a ver o benefício que esse paciente tem com a perda de peso. Bem, além da decisão ter que ser do próprio paciente, esse paciente tem que ter uma expectativa realista a respeito da cirurgia bariátrica. O que quer dizer isso? A expectativa tem que ser de saúde. O paciente tem que esperar que o resultado em realizar a cirurgia bariátrica seja mudar de vida, adquirir saúde. Ele não pode desejar que ele ganhe um emprego melhor porque ele vai emagrecer. Ele não pode desejar que o casamento dele melhore porque ele vai emagrecer. estas são expectativas irrealistas em cima do procedimento. Claro que quando você faz uma cirurgia deste tipo, você perde peso e você ganha saúde, autoestima, muitas coisas vêm de presente com essa perda de peso. com essa perda de peso. Mas, é muito importante o paciente ter isso em mente. Ele vai ganhar saúde e o que vem depois é decorrência da saúde. Porque se o paciente cria uma expectativa de eu não estou conseguindo um trabalho e eu tenho certeza que é por conta do meu excesso de peso e esse trabalho com a perda de peso não vem depois, ele cria uma grande frustração e não estar conseguindo um trabalho pode ter a ver com outras questões que precisam ser trabalhadas, por exemplo, uma melhora no currículo, uma melhora nos conhecimentos técnicos para que ele consiga um trabalho. Então, o ajuste da expectativa no pré-operatório é muito importante. também tem que ficar muito claro no pré-operatório que para que a cirurgia bariátrica tenha resultado, o paciente tem que mudar de estilo de vida. Eu sempre digo assim, se você quer um resultado diferente do que você tem hoje, você tem que ter um comportamento diferente. Você tem que agir de maneira diferente. para eu ter um resultado adequado após a cirurgia bariátrica, eu tenho que fazer uma reeducação alimentar, eu tenho que introduzir atividade física no meu dia a dia, portanto, eu tenho que mudar meu estilo de vida. Esse conceito eu tenho que ter muito claro no pré-operatório para que eu entenda que a cirurgia bariátrica não vai fazer tudo sozinha. então qual é o papel do psicólogo no pré-operatório enquanto esse paciente está realizando exames, enquanto ele está se preparando para fazer a cirurgia? Esse paciente tem muita preocupação em que a cirurgia ou qualquer profissional em que ele está passando em avaliação no pré contraindique a cirurgia. Então, é muito importante os pacientes saberem que a psicologia não vai fazer contraindicação desse procedimento e por que que eu faço questão de dizer isso? Para que essa relação seja transparente. Não há contraindicação do ponto de vista psicológico? Em geral, não. Só existe uma contraindicação do ponto de vista psicológico e psiquiátrico. é o paciente que tenha alguma dificuldade de compreensão no que vai acontecer com ele no pós-operatório. Que pacientes são esses? Pacientes que tenham alguma deficiência mental. Então, a gente tem que ter um cuidado especial com esse tipo de paciente. Nós vamos orientar a família, vamos ver. Rosália, pacientes que tenham doenças psiquiátricas no pré-operatório é contraindicado? Não. Desde que essas doenças estejam em acompanhamento com o psiquiatra e que estejam compensadas. E ao contrário, o que se vê é que no pós-operatório essas doenças melhoram bastante. Então, voltando, porque é importante o paciente saber que a psicóloga não vai contraindicar o procedimento. Porque a gente sabe que o paciente demora esse processo de decisão, mas quando ele chega para a psicóloga, ele já está decidido e ele quer fazer a cirurgia ontem. Então, nós sabemos que temos pouco tempo para conversar com esse paciente. Então, nesse curto período de tempo, eu tenho que conhecer esse paciente. Então, ele sabendo que eu não vou contraindicar essa cirurgia, a nossa relação fica mais transparente. Então, ele evita de ficar omitindo informações. Porque também tem aquela situação, o vizinho, o colega de trabalho diz assim, olha, cuidado com o que você vai dizer para a psicóloga, porque senão ela não deixa você operar. Então, esse conhecimento de que não há contraindicação é muito importante no contato com esse profissional no pré-operatório. Então, como eu já disse, eu preciso conhecer o paciente e identificar em que momento o paciente, em que momento de vida ele está e em que momento a cirurgia está entrando na vida dele. É um paciente que está casado, que não está, que está em conflito conjugal. Ah, então se eu estiver me separando eu não vou poder fazer a cirurgia? Não, de jeito nenhum. Eu sempre penso assim, se você tem um conflito conjugal, você tem obesidade, pressão alta, diabetes, e eu estou resolvendo a obesidade, a pressão alta e a diabetes, o conflito conjugal ele vai ficar sozinho nessa história toda. Então, eu estou resolvendo vários problemas do paciente e depois desse conflito a gente vai continuar trabalhando nas nossas consultas no pós-operatório e só que a gente vai estar cuidando de um paciente com um pouco mais de saúde. então isso é bem importante eu estar conhecendo esse paciente. Novamente a gente vai falar das expectativas, eu vou saber das expectativas de cada um no pré-operatório, o que é que ele espera da cirurgia, quais são os seus maiores motivos para estar realizando a cirurgia bariátrica. A psicologia sempre trabalha muito junto com a nutrição, tanto no pré como no pós-operatório. e no pré-operatório vocês ao assistirem o vídeo da nutrição vão ouvi-las falar sobre um preparo nutricional pré-operatório que vai melhorar a condição clínica do paciente para o ato cirúrgico. Então nesse preparo nutricional em parceria com a nutrição a psicologia já consegue ajudar em mudanças comportamentais para o pós-operatório porque nessa mudança de hábito de alimentação no pré eu já consigo identificar se o paciente tem algumas dificuldades no comportamento. Esse é um paciente que nunca levou um lanchinho para o trabalho que está habituado a sair de casa pegar a bolsa e ir para o trabalho. Nós vamos mudar alguns comportamentos. Então já no pré a gente vai ajustar esses comportamentos. Também vou ajudá-los a entender que não precisa fazer despedida no pré-operatório porque afinal de contas todos esses alimentos estarão ali no pós-operatório e a gente não está falando de retirada absoluta de todos os alimentos para quem faz cirurgia bariátrica. Então é errado o conceito de que eu nunca mais vou comer tal alimento. Claro que no momento inicial do pós-operatório a nutrição vai orientar sim uma restrição absoluta de alguns alimentos, de algumas bebidas, mas a gente tem que ter essa consciência que não precisa fazer despedida e que ao contrário as despedidas só prejudicam o pré-operatório. não é raro a gente se deparar com pacientes com compulsão alimentar importante, com crises de ansiedade importantes e às vezes até sintomas depressivos importantes ou qualquer outra doença psiquiátrica não diagnosticada em algum momento da vida do paciente e nesse momento se a psicologia identifica essas doenças nós encaminhamos para a psiquiatra da equipe que vocês vão ouvi-la falar também então neste momento a gente encaminha para uma avaliação psiquiátrica e é super importante a gente desmistificar o psiquiatra como um profissional que acompanha só gente louca é muito importante a gente entender que o psiquiatra muito ajuda na pessoa para ajudar a pessoa que tem compulsão a pessoa que não consegue se controlar na ingestão daquela barra de chocolate noturna então que são hábitos que podem prejudicar tanto o pré como o pós-operatório então a gente pode deixar o paciente muito melhor preparado quando tratamos algumas questões psiquiátricas que identificamos no pré-operatório novamente só para reforçar a cirurgia não faz tudo sozinha ela fornece as ferramentas para essa mudança de estilo de vida então no pós-operatório nós vamos a psicologia a equipe toda vai acompanhar esse paciente nessa mudança de estilo de vida em tudo isso que a gente falou que é necessário num primeiro momento nos primeiros dias a gente tem uma euforia muito grande do paciente porque é claro é um paciente que fez muitas tentativas de perder peso e em 30 dias ele perde 10% do peso que ele operou da data que ele operou ele perde em 30 dias 10% ele se torna um fã da cirurgia bariátrica e aí ele sai querendo indicar a cirurgia bariátrica para todo mundo e a gente precisa tomar muito cuidado com essa euforia porque senão ele vira o chato indicador da cirurgia bariátrica e mesmo na família ele começa a se dar conta do quanto o restante da família come demais só que assim até 15 30 dias atrás ele estava se alimentando naquele mesmo ritmo da família então a gente precisa muito ajustar essa euforia com a psicologia para que esse paciente não crie um problema de relacionamento familiar no trabalho e ele adeque essa euforia destes primeiros dias vamos adequar a mudança comportamental ela é muito importante vamos sedimentar todas essas mudanças necessárias vamos ajudar o paciente a aderir a suplementação de vitaminas prescrita pela nutrição isso é muito importante que se mantenha para o resto da vida dos pacientes que isso se torne muito consciente e que não seja só uma suplementação inicial que o paciente tenha consciência de que essa aderência ao uso dessas vitaminas tenha que ser para o resto da vida para que ele mantenha a qualidade de vida a mudança na imagem corporal também vai se trabalhar com a psicologia é muito diferente um paciente que já foi magro um dia daquele paciente que nunca foi magro o paciente que foi magro ele tem mais facilidade em termos emocionais de se adaptar a esse novo corpo magro o paciente que nunca foi magro às vezes ele tem uma certa dificuldade que o psicólogo precisa ajudá-lo a se achar naquele corpo magro não é raro a gente em pós-operatório pegar paciente com dois três meses três meses de cirurgia usando roupas que ainda usavam antes da cirurgia não percebendo a mudança corporal nossa você acha que eu perdi tudo isso de peso mesmo então assim a perda de peso é muito rápida e a gente precisa ajudar esses pacientes nesta mudança da imagem corporal os conflitos nas relações podem aparecer a gente precisa ajudá-los no pós-operatório e novamente a mudança de hábito alimentar muitas vezes faz com que o paciente queira levar esses hábitos para toda a família para dentro da sua casa isso não é fácil ele vai encontrar resistência na família as pessoas da família não estão tão motivadas a mudar de hábito como ele então a gente precisa trabalhar todas essas questões no pós-operatório alguns mitos e realidades que envolvem as questões psicológicas as pessoas ah eu vou ficar muito magra eu vou ficar com aparência de doente então isso não isso não acontece isso o acompanhamento multidisciplinar vai fazendo com que a gente trate destas questões só vai ficar magro demais só vai ficar com aparência de doente o paciente que abandonar o tratamento multidisciplinar ai Rosália mas então eu vou ter que ficar nesse acompanhamento para o resto da vida não a gente sempre diz que o acompanhamento ele é mais intensivo no primeiro ano mas o paciente tem que fazer vamos colocar assim uma manutenção para que para que a gente possa acompanhar e ver se está tudo ok fazer exames periódicos para a gente ver se está tudo em ordem para que ele fique compensado não precisa ficar imaginando que vai ser um paciente dependente da equipe para o resto da vida o alcoolismo é sim uma coisa para a gente se preocupar pacientes que ingerem bastante bebida alcoólica tem que tomar cuidado a gente sempre alerta com isso nós nós sempre pensamos assim a ingestão de álcool é algo que preocupa nós temos que acompanhar porque pode ser sim que no pós-operatório esse paciente adquira uma uma dependência e isso tem que ser de fato cuidado e tratado com 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 muita transparência no pré-operatório a gente informa isso que a gente tem que ter muito cuidado e nós vamos tratando isso ao longo do pós-operatório é certo que os pacientes porque não estão comendo vão ficar deprimidos não isso não é verdade a depressão pode ocorrer se esse paciente já tinha uma predisposição familiar para esta doença mas não porque ele fez cirurgia bariátrica se ele já tinha uma predisposição familiar ela pode acontecer mas não porque ele fez cirurgia então a predisposição para doenças psiquiátricas ela já é determinada antes da cirurgia não porque ele fez isso vai acontecer por isso que a gente diz que o acompanhamento é muito importante para que a gente possa cuidar dessas questões assim à medida que elas vão aparecendo eu tenho muitos é verdade que eu vou ficar com muitos efeitos colaterais no pós-operatório não isso não é verdade o acompanhamento também é muito importante para a gente identificar o que vai acontecendo com estes pacientes bom agora é importante nós falarmos sobre o retorno do pós-operatório qual que periodicidade nós devemos o paciente deve voltar com a equipe para o acompanhamento do pós obviamente no início é muito importante voltar com a psicologia em períodos mais curtos para a gente sentir como é que está esse paciente então nós temos aí uma periodicidade meio que padronizada inclusive junto com a nutrição o paciente volta conosco com 15 dias 30 dias 45 dias e 60 dias de cirurgia e depois mensalmente nesse período nós vamos acompanhar quais as dificuldades que o paciente tem e obviamente os sentimentos as mudanças e as questões psicológicas que envolvem essa adaptação da perda de peso e principalmente também da adaptação à nova alimentação e vamos ver questões que possam aparecer de adaptação psicológica dessa perda de peso então eu acho que é isso nós estamos acompanhando os pacientes dessa maneira no pós-operatório claro que para a psicologia nada é tão quadradinho assim muitas vezes para os pacientes alguns pacientes demandam um acompanhamento um pouco mais de perto alguns pacientes despertam o desejo de fazer psicoterapia então nós estamos a equipe de psicologia está à disposição para ajudar os pacientes em tudo que eles necessitarem neste período de cirurgia Olá eu sou Caroline eu sou a médica psiquiatra que compõe a equipe multidisciplinar da clínica de cirurgia bariátrica Franco e Rize vim reforçar a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar tanto no pré como no pós-operatório para a gente poder garantir o resultado da cirurgia assim como manter esse resultado informar que não há dentro da psiquiatria nenhuma patologia que contraindique de forma absoluta a cirurgia bariátrica não há essa contraindicação e também que a cirurgia bariátrica por si só ela não tem a capacidade de gerar nenhum transtorno de ordem psiquiátrica ou psicológica mas é também importante salientar que ela não é capaz de a longo prazo imunizar a gente com relação a doenças futuras não garante a plena saúde física e emocional da gente porque existem situações diversas comportamentos situações que a vida nos impõe que nada tem a ver de ter realizado a cirurgia bariátrica ou não mas é importante salientar que os estudos mostram que o indivíduo obeso em relação à população não obesa ele tem uma maior predisposição a desenvolver patologias de ordem psicológica e psiquiátrica pelo simples fato da obesidade em si ser um fator estressante e limitante então esse fator de estresse ele é muito mais difícil de lidar e destrutivo do que ter que lidar com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar e as regras que esse corpo mais magro e saudável permitem precisam que aconteça então estou aqui para dizer que vocês podem contar com uma psiquiatra que é especialista que tem essa vivência com transtornos alimentares que está sempre em busca de algo do que tem de mais novo que tem uma equipe super completa para acompanhar no que for preciso para a gente poder alcançar os resultados almejados e mantê-los Obrigada Meu nome é Diandra sou nutricionista e faço parte da equipe de nutrição da clínica Franco e Rize Bom, quando nós falamos de obesidade e olhamos essa foto por mais que essa criança ela seja muito fofa muito bonitinha nós temos que olhar também que aí pode ser o começo de um problema de saúde da doença que é a obesidade hoje a obesidade ela está presente nas faixas etárias mais precoces e nós sabemos que quanto mais tempo essa criança ela permanece no estado de obesidade maiores são as chances de ela se tornar um adulto obeso e ter todas as complicações que essa doença ela pode trazer A doença da obesidade ela é multifatorial então tem inúmeras causas causas genéticas causas ambientais causas comportamentais é muito difícil nós falarmos que existe apenas uma causa ou que aquele paciente é obeso porque ele tem apenas um desses fatores e é uma doença que traz inúmeras consequências ao organismo então afeta toda todos os sistemas e órgãos do nosso corpo desde a parte óssea até a parte digestória a questão de problemas cardiovasculares até aumentar risco de câncer por exemplo e por ser uma doença muito complexa como então tratar este problema Olá meu nome é Marcela sou nutricionista e trabalho na clínica Franco e Risse o que fazer a forma mais simples de avaliar se um paciente tem excesso de peso ou não é por aquele índice que chama IMC onde a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado e aqui no slide nós temos a classificação do IMC a indicação do tratamento para cirurgia a indicação formal é para IMC acima de 40 ou então com obesidade de grau 2 que é IMC acima de 35 porém associado com doenças somente o IMC não consegue analisar o paciente no todo porque dois pacientes eles podem ter o mesmo peso mas a composição corporal é diferente ele tem mais músculo do que gordura ou vice-versa além do IMC existem outros fatores que indicam a cirurgia que é o tempo de excesso de peso os tratamentos realizados e com o resultado e o sustentável do peso perdido a composição corporal a quantidade de gordura ou massa muscular e a localização também dessa gordura se é mais na região do abdômen acaba associando doenças cardiovasculares metabólicas histórico familiar de doenças e consequências a longo prazo como problemas ortopédicos qualidade do sono e doenças que aparecem na terceira idade um exame onde avaliamos a composição corporal é a bioimpedância que ele consegue avaliar o percentual de gordura a quantidade de massa muscular a massa magra e a hidratação do paciente também todo paciente que é submetido a cirurgia bariátrica ele deve passar por um preparo nutricional o que é esse preparo nutricional? é importante a equipe conhecer o hábito desse paciente conhecer como ele se alimenta e em cima disso criar um programa de mudança comportamental que começa no pré-operatório e deve se estender ao longo da vida desse paciente o paciente ele tem que ser estimulado a ser parte ativa de todo o processo porque o resultado a longo prazo da cirurgia está totalmente relacionado ao paciente que conseguiu inserir um novo estilo de vida na sua rotina alimentar que é o que nós chamamos de reeducar tornar o hábito adequado para o procedimento que ele foi submetido e com isso ele consegue suprir todas as necessidades que ele precisa e ainda controlar o peso corporal o preparo ele envolve um conhecimento a equipe vai fazer uma análise técnica em relação qual é a média de consumo alimentar desse paciente em cima disso nós vamos propor uma mudança progressiva ou seja uma diminuição progressiva de consumo alimentar até que o paciente é submetido a cirurgia bariátrica nesse processo ele passa por uma uma orientação profissional para aprender a fazer escolhas alimentares melhores e ele vai entender o que que ele deve escolher preferencialmente no momento que ele vai se alimentar e se esse paciente tem alguma deficiência nutricional antes da cirurgia ele é encaminhado ao profissional por exemplo ao endocrinologista para fazer a reposição necessária depois que o paciente é operado se faz uma modificação gradativa da alimentação dele então a alimentação inicial ela é uma alimentação de consistência líquida rala diluída e coada em que o paciente é orientado a ingerir volume pequeno com uma frequência determinada para que ele consiga ingerir todo o volume de líquido que ele precisa no dia e consequentemente é uma orientação que apesar de ter uma densidade calórica baixa nós procuramos deixar ela o mais nutricionalmente equilibrada possível passou essa fase que é uma fase importante para que ocorra toda a cicatrização da costura cirúrgica ele vai passar por uma evolução para um líquido mais grosso e posteriormente esse paciente é orientado à alimentação sólida parece que esse período da alimentação líquida é difícil mas se vocês conversam com algum paciente que já foi operado é um período tranquilo é uma adaptação fácil porque essa pessoa não tem fome e cada vez que ela toma o volume de líquido necessário ela se sente satisfeita e isso está muito relacionado não só com a mudança anatômica da cirurgia mas com a alteração hormonal que essa cirurgia promove nesse paciente e aí eu trouxe para vocês a imagem uma imagem fácil de ser entendida e compreendida que seria a proposta da pirâmide alimentar para os pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica a base da pirâmide entra toda a parte de suplementação e reposição de vitaminas e como já foi comentado todos os pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica eles devem fazer o uso regular e constante de polivitamínico ou até associação de vitaminas seguida de um consumo proteico que são todas as carnes leite tudo que deriva do leite frutas verduras e legumes e o que fica no topo da pirâmide ou seja o que deve ser consumido em menor proporção é a parte de carboidratos que são os pães os biscoitos massas e os doces eles praticamente não devem fazer parte da rotina alimentar do paciente que passou por cirurgia bariátrica a suplementação por melhor que seja a alimentação de um paciente submetido à cirurgia ele não consegue atingir toda a necessidade nutricional então a suplementação ela deve ser feita continuamente para o resto da vida e hoje a indústria dispõe de apresentações de composição de produto adequado ao perfil que foi submetido ao perfil de paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica e nós entendemos que apesar desse paciente ter que fazer uso regular de suplementação é interessante por quê? porque nós estamos deixando o uso de medicamento do lado que muitos pacientes obesos fazem uso de medicações para pressão alta diabetes colesterol e outras associações em geral ele vai trocar uma série dessas medicações pelo uso da suplementação Olá meu nome é Natália eu sou nutricionista e eu faço parte da equipe de nutrição da clínica Franco e Rize e agora nós vamos falar um pouco sobre recidiva da obesidade nós usamos o termo hoje de recidiva e não mais de reganho de peso uma vez que a obesidade é uma doença crônica que tem controle e não cura por isso que nós usamos esse termo sobre recidiva da obesidade não mais reganho de peso na verdade a maior perda de peso ela acontece no primeiro ano após a cirurgia bariátrica sendo que após o terceiro ano pode ocorrer um leve aumento de peso porém a recuperação acentuada de peso associado com a volta o retorno de doenças ou seja a incapacidade de manter 50% da perda de peso ou 20% da perda com o retorno das doenças é caracterizado como algo patológico determinantes da recidiva são má qualidade da alimentação ou seja excesso de calorias na alimentação alto consumo de doces de lanches excesso de alimentos mais gordurosos associados com o sedentarismo e geralmente em pacientes que não mantém o acompanhamento com a nossa equipe e com a equipe multidisciplinar geralmente são esses pacientes que tem o maior risco da recidiva da obesidade nós usamos um instrumento na clínica chamado exame de calorimetria indireta em repouso esse exame é um exame que mede o metabolismo ou seja o gasto energético total do paciente em repouso esse exame nós usamos no pré-operatório com 30 dias de cirurgia e regularmente ao longo do primeiro ano onde ocorre a maior perda de peso e também nós conseguimos usar esse exame também nos pacientes que por algum motivo é realmente relacionado com alimentação com erros na alimentação aumentem esse peso de forma mais patológica então esse exame a gente consegue realmente individualizar muito melhor a conduta nutricional que vai ser utilizada nesse período lembrando que o tratamento durante esse período onde ocorre o aumento de peso é multidisciplinar então não só com a nutrição mas nós vamos aliar forças com a psicologia com a psiquiatria com o endocrinologista com o educador físico e todos juntos unindo forças para que o paciente ele retorne a um peso saudável pontos importantes quando nós falamos sobre cirurgia bariátrica é sobre queda de cabelo em linhas fracas após a cirurgia isso de fato pode acontecer mas não existem dados aí na literatura que mostrem uma queda de cabelo permanente depois da cirurgia essa perda de peso essa perda de cabelo ela pode acontecer de uma forma mais acentuada mas nós usamos suplementação específica e da mesma forma que cai ele retorna o crescimento e o volume do cabelo o mesmo acontece aí para as unhas a cirurgia plástica é uma alternativa para o excesso de pele aí após o emagrecimento mais maior realmente nesses pacientes lembrando que a cirurgia plástica ela pode trazer realmente cicatrizes maiores então nós vamos trocar aí realmente um corpo com peles com excesso de peles por cicatrizes e isso é uma decisão aí que realmente o paciente ele vai tomar junto com a equipe a cirurgia plástica ela pode ser feita uma vez que o peso já está estável com todos os exames bioquímicos em ordem ele pode fazer sim a cirurgia um ponto importante também é sobre a gestação depois da cirurgia bariátrica ela também pode engravidar normalmente desde que também a perda de peso ela esteja estabilizada com os exames todos normais durante o período de gestação essa gestante ela vai fazer o acompanhamento com a equipe de obstetrícia e com a equipe bariátrica lembrando de suplementar sempre tanto a mãe quanto o bebê durante esse período de emagrecimento nós observamos que realmente aumenta muito a fertilidade então mulheres que no pré-operatório quando obesas tinham dificuldade de engravidar isso com a perda de peso a fertilidade realmente aumenta muito e durante principalmente o primeiro ano que é um ano onde ocorre a maior perda de peso a gestação é contraindicada então por isso que nós sempre orientamos aí métodos contraceptivos para que a gestação não aconteça durante esse período e um outro ponto importante é sobre a menstruação então nesse primeiro ano mulheres que têm um fluxo menstrual muito intenso sugere-se que converse aí já com o ginecologista até geralmente no pré-operatório para que nós utilizamos métodos aí realmente nesse primeiro ano para evitar anemia para diminuir esse fluxo então vai ser aí esse acompanhamento junto com o ginecologista para ou diminuir o fluxo ou suspender principalmente nesse primeiro ano tá e lembrando que o tratamento da obesidade ele realmente envolve aí uma série de fatores importantes então o paciente ele tem que ser parte ativa de todo o processo junto com a nutricionista com a equipe com a psicologia né então com o endócrino então toda essa equipe envolvida junto com o paciente e claro com os familiares aí sempre envolvidos nesse processo entendendo o que é a cirurgia então sempre aí apoiando esse paciente né nas escolhas e todo esse processo que envolve realmente o passo a passo da obesidade bom então nós vamos falar agora sobre o passo a passo desde o pré-operatório até a parte intra-hospitalar e depois para toda a vida como que é esse passo a passo de quem vai fazer uma cirurgia bariátrica então em primeiro lugar é muito importante que as pessoas compreendam que as pessoas obesas elas são grandes elas passam a noção de fortaleza são pessoas grandes mas na verdade elas são pessoas muito frágeis elas tem pressão alta tem diabetes o coração é fraco muitas vezes tem taquicardia tem falta de ar então são pessoas que são frágeis e sempre que um médico lida com uma pessoa obesa mesmo nas situações mais simples de toda a medicina a gente lida com elas como se fosse um cristal ou seja a gente sempre procura evitar complicações porque são pessoas frágeis que tem tendências a complicações então a gente sempre procura um exagero de o que mais eu posso fazer para evitar complicações isso é uma arte evitar complicações então o primeiro passo para a gente fazer uma cirurgia segura é o paciente compreender todo o projeto então é muito importante o paciente frequentar a nossa reunião onde a gente mostra todo o projeto que o paciente leia no nosso site o passo a passo da cirurgia bariátrica ele tem que entender o motivo das coisas a segunda coisa muito importante é a gente buscar a melhor condição clínica possível para esse paciente então encaminhar o paciente para o cardiologista para ele acertar a pressão arterial o máximo possível para o médico endocrinologista para controlar a diabetes o máximo possível o médico pneumologista para melhorar a condição respiratória dele o máximo possível e assim buscar a melhor condição clínica possível desse paciente e a terceira coisa muito importante é um emagrecimento nos 15 dias antes da cirurgia isso facilita muito tanto o paciente do ponto de vista clínico como ele melhora as condições da cavidade abdominal para a cirurgia ele deixa um fígado menor com menos gordura deixa menos gordura abdominal isso favorece uma cirurgia rápida e segura o paciente interno geralmente duas horas antes da cirurgia ele vai para o quarto o nosso anestesista vai para o quarto para conversar com ele para ver os exames ver tudo isso o paciente vai para o centro cirúrgico e a partir do momento que ele entra no centro cirúrgico até a cirurgia começar leva duas horas são duas horas de preparação para a cirurgia então cirurgia marcada para sete horas de fato começa às nove horas a cirurgia a gente antes de começar a operar nós colocamos meias elásticas e além da meia elástica uma bota de compressão pneumática isso é importante para evitar trombose nas pernas e além disso nós usamos também um anticoagulante injetável esse anticoagulante a gente começa a usar no dia da cirurgia e ele é mantido por dez dias após a auto hospitalar e se o fígado do paciente for pequeno se a gente conseguiu diminuir o fígado dele naquele pré-operatório naquela perda de peso a cirurgia leva mais ou menos uma hora uma hora e quinze se o fígado for maior a cirurgia pode demorar um pouco mais assim que termina a cirurgia eu telefono no quarto para avisar que a cirurgia acabou que foi tudo bem e o paciente vai para uma sala de recuperação pós anestésica onde ele permanece por mais ou menos uma hora e meia e aí sim ele vai para o quarto então se o paciente saiu do quarto dele às sete horas a cirurgia começa de fato às nove eu telefono entre dez e dez e meia e o paciente volta para o quarto mais ou menos ao meio dia no quarto assim que o paciente chegar no quarto ele vai para o quarto de maca o maqueiro passa o paciente para a cama e o maqueiro sai do quarto assim que o maqueiro sai do quarto nós gostamos que o paciente saia da cama e sente na poltrona ele fica sentado na poltrona por trinta minutos e após trinta minutos os familiares a enfermagem do andar ajudam ele a ficar de pé e caminhar no corredor essa caminhada é muito importante porque ela evita a trombose nas pernas evita a embolia de pulmão evita a pneumonia faz os gases circularem em toda a barriga isso ajuda a barriga a não ficar estufada ajuda a melhorar a dor e as náuseas então a caminhada é muito importante em vários sentidos então a gente estimula muito a caminhada então assim que o maqueiro sai do quarto o paciente senta a meia hora e caminha o máximo possível depois senta a meia hora caminha o máximo possível e assim por diante durante a madrugada entre a meia noite e as oito da manhã o paciente pode ficar sentado na poltrona até duas horas no máximo e as oito da manhã retoma o tempo de sentada de meia hora é muito importante esse senta levanta caminha durante a internação isso evita muitos problemas o paciente ele vai permanecer em jejum absoluto até a tarde do dia seguinte então ele vai ficar em jejum absoluto não vai beber água não vai ingerir nada inclusive se ele tiver muita saliva nós preferimos que ele cuspa a saliva numa toalha isso vai ser muito importante e nós só vamos realimentá-lo na tarde do dia seguinte esse primeiro dia o paciente ele vai ter quatro problemas um problema é a dor a dor costuma durar umas oito a doze horas após a chegada no quarto e a dor melhora muito com a caminhada ele vai ter náusea a náusea também dura de oito a doze horas e melhora muito com a caminhada ele vai ter sonolência porque as drogas anestésicas ainda permanecem no corpo por um tempo então sonolência nas primeiras horas e ele vai ter a urina de cor azul a urina de cor azul é porque durante a cirurgia nós fazemos grampeamentos nós fazemos costuras e no fim da cirurgia a última cena da cirurgia como se fosse um filme a última cena é um teste com líquido azul azul de metileno que nós fazemos para testar as costuras e esse líquido azul ele sai pela urina então o paciente por dois ou três dias ele vai ter a urina um pouco azulada isso foi o primeiro dia e o segundo dia também no fim do segundo dia ele já começa a se alimentar alimentação é pouco líquido 25 30 mililitros é meia xicrinha de café que ele vai tomar devagarzinho como um intervalo mínimo de 10 minutos entre duas tomadas e na manhã do terceiro dia o paciente vai para casa com a seguinte orientação a dieta conforme a nutricionista já orientou qualquer dúvida que o paciente tenha em casa com alimentação ele deve entrar em contato com o celular da nutricionista que orientou ele já pode dormir deitado chegando em casa não precisa mais permanecer à madrugada sentado pode dormir deitado todos os comprimidos que o paciente for tomar nos próximos dois meses da cirurgia por vários motivos que ele toma e comprimidos devem ser triturados da nossa parte nós apenas orientamos um remédio obrigatório que é um comprimido por dois meses que é um comprimido de ezomeprazol de 40 miligramas e esse comprimido é interessante para ajudar a cicatrização das costuras e deve ser triturado também um comprimido de manhã por 60 dias e nós orientamos também uma injeção que é uma injeção que é dada subcutânea de enoxaparina que é um anticoagulante também para evitar trombose e evitar embolia nós solicitamos as meias elásticas que elas continuem por 10 dias após a cirurgia e queremos que o paciente assim que chega em casa comece a ter atividade física importante comece a fazer academia se ele tiver condições de ter um personal trainer seria ótimo e ele pode voltar a trabalhar dirigir automóvel namorar tudo isso imediatamente não existe nenhum problema com a cirurgia videolaparoscópica e 5 a 10 dias após a auto hospitalar eu gosto que volte no meu consultório e qualquer problema que o paciente tenha é só ligar para o meu celular que está no site o paciente também tem não tem problema nenhum bom aí o paciente chega em casa começa a trabalhar começa a levar uma vida normal e nós vamos então nós vamos apresentar o bloco que é chamado o primeiro mês o primeiro mês é o mês aonde ainda podem ocorrer complicações a gente tem medo de duas complicações uma complicação é o vazamento de alguma costura isso é chamado fístula e isso só vai ocorrer se o paciente desobedecer a alimentação que a nutricionista passa e o segundo problema que pode acontecer é que o paciente pode ter uma trombose nas pernas e uma embolia pulmonar então é muito importante que o paciente tenha muita atividade física principalmente aeróbica e principalmente usando as pernas isso ajuda a evitar trombose e embolia o nosso problema é que a cirurgia por videolaparoscopia é uma cirurgia além de muito segura é uma cirurgia que provoca muito pouca dor muito poucos sintomas então as pessoas se sentem bem no mesmo dia que operam na noite do dia que operam muitas pessoas acham que não foram operadas isso de um lado é muito bom mas por outro lado eu tenho medo que os pacientes percam o respeito e desobedeçam as regras então o primeiro mês é o mês das complicações e é muito importante que se obedeçam as regras ou seja obedecer a alimentação que a nutricionista deu e ter muita atividade física aeróbica principalmente com as pernas o primeiro mês também tem uma outra característica é o melhor mês em termos de perda de peso então nós precisamos aproveitar intensamente a perda de peso que o paciente pode ter nesse primeiro mês como? então basicamente é ter muita atividade física começar a academia imediatamente se puder contratar um personal para melhorar essa performance melhor ainda se o paciente tiver problemas nas pernas joelhos problemas de membros inferiores a única solução é a hidroginástica porque lá o impacto com a água é muito menor então o trauma das articulações é muito menor e é possível ter uma boa uma boa queima de calorias dessa forma é muito importante que o paciente não tenha lesões então é contraindicado a prática de esportes que possam lesionar as pernas por exemplo e provocar uma cirurgia de joelhos uma imobilização com gesso alguma coisa assim ou seja muita atividade aeróbica com as pernas sem traumatizá-las ok e uma outra coisa importante é que a musculação é muito bem-vinda mas no começo a gente quer muita aeróbica e a musculação vem crescendo aos poucos mas as duas coisas são muito bem-vindas o primeiro mês é um mês que tem alguns detalhes que vale a pena a gente mencionar as caminhadas como eu disse desde o começo são muito bem-vindas e um tipo de caminhada muito boa que as pessoas fazem é no shopping center por quê? porque é plano isso ajuda a não lesionar é um ambiente que tem ar condicionado isso é importante porque embaixo do sol as pessoas que estão seguindo um padrão alimentar líquido um pouco restrito que é o primeiro mês pode desidratar então o shopping center por ser climatizado é interessante é um ambiente seguro que evita assaltos então você pode fazer isso de noite inclusive então o shopping center é um bom local para se exercitar as academias é muito importante conseguir um tempo para fazer academia lembrando que as pessoas que tem problemas de joelho devem preferir as hidroginásticas e é muito interessante uma coisa que muitos pacientes comentam com a gente como é que a gente vai conseguir fazer tanta atividade física com uma alimentação tão reduzida esse é o primeiro mistério que as pessoas vão perceber no pós-operatório quanto menos comida mais disposição a pessoa tem então é um fato que a comida leva a um estado mais mais lerdo e isso é uma coisa que as pessoas vão perceber uma outra coisa interessante é que o ritmo intestinal dessas pessoas no primeiro mês é um ritmo imprevisível alguns pacientes se mantém exatamente com o ritmo que era antes de operar outros prendem um pouco outros soltam um pouco mas o primeiro mês tudo isso pode acontecer e não tem importância alguma no segundo mês o ritmo volta a ser o que era antes de operar alguns pacientes referem frio no primeiro mês porque a gordura vai diminuindo é como se o cobertor fosse ficando mais fino isso é uma coisa passageira e como a perda de peso no primeiro mês é uma perda de peso importante nós aconselhamos os pacientes que nesse primeiro mês procurem os seus médicos cardiologista endocrinologista para eventualmente readequar a dose de remédios que tomavam antes de operar e muitas vezes suspendê-los então é importante na primeira perda de peso desse primeiro mês assim já marcar uma consulta para readequar doses de remédios quando a cirurgia completar 30 dias aí o risco das complicações que eu falei no começo que é vazamento e trombose embolia já não existe mais então quando o paciente completa 30 dias de operada nós podemos tranquilamente dizer que conseguimos uma cirurgia segura sem complicações esse é o primeiro objetivo bom os próximos sete meses são sete meses onde ocorre a perda de peso de uma cirurgia bariátrica então nós temos sete meses para otimizar a queima de gorduras e sempre tentando preservar a musculatura isso é conseguido através de uma atividade física intensa uma academia intensa ou hidroginástica obediência às regras alimentares e a suplementação de vitaminas e proteínas que a nutricionista orienta o paciente precisa buscar um equilíbrio emocional isso é muito importante em termos de controlar a compulsão alimentar e o paciente para conseguir tudo isso ele tem que ser nesse momento um pouco egoísta porque ele vai ter que dedicar tempo para a academia tempo para se cuidar tempo para as consultas então a gente sugere que essa cirurgia seja feita numa ocasião em que ele tenha esses sete oito meses que ele possa olhar para si então a família o trabalho o estudo devem ficar um pouco em segundo plano para que ele possa cumprir todo esse esse projeto desses sete meses e nesses sete meses o paciente vai ter contato com o segundo mistério que aquelas comidas que ele sempre gostava aquele pastel de queijo aquela coisa que com muita gordura com muita fritura que ele sempre gostou a vida inteira agora depois que ele operou muitas vezes essas comidas perdem o significado e nunca mais irão traduzir o prazer que ele tinha então ele vai começar a perceber que ele vai muitas vezes os pacientes referem que preferem comer uma cenoura gelada não sei e eram coisas que eles nunca gostaram antes isso é o próprio o próprio hormônio GLP-1 em situação cerebral de saciedade mudando o paladar dessas pessoas a perda de peso nesses sete meses é uma perda de peso contínua é uma perda de peso que o paciente nunca experimentou na vida pode ser que antes de operar ele tivesse perdas mas logo depois ganhava então ele perdia ganhava perdia ganhava agora não agora a perda é contínua então isso é uma perda que acaba motivacionando a pessoa então a pessoa se sente de fato motivada em continuar o projeto isso é muito bacana alguns pacientes quando perdem esse peso que afinal de contas são 35% do peso corporal perdido em sete meses isso muda o centro gravitacional do corpo isso pode provocar dor nas costas é uma dor é uma dor nas costas que vem junto com a perda de peso e a correção para essa dor é claro que não é remédios mas é procurar um profissional que faça um realinhamento corporal bom então vocês estão vendo que nesses sete meses é uma perda de peso muito grande e o corpo está passando por muitas transformações são transformações boas porque o corpo ganha saúde mas o corpo está muito ocupado com muitas coisas se ajustando então é um período que a gente não quer inventar mais novidades para o corpo então não 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 se deve engravidar não se deve inventar cirurgias odontológicas cirurgias de varízes qualquer outro procedimento deve ser postergado para após o primeiro ano de cirurgia então esse primeiro período de sete oito meses até um ano é importante perder peso com saúde sem inventar novos riscos quando a cirurgia completar um ano o paciente perdeu o peso que a cirurgia se propõe que são 35% do peso inicial o paciente se ele entrou no projeto bem entrado ele perdeu bastante gordura ele preservou massa muscular ou até aumentou massa muscular ele ganhou condicionamento físico a fome dele diminuiu muito a procura pela comida diminuiu muito isso por causa dos hormônios intestinais agindo no cérebro e é claro que o paciente procurou novas fontes de prazer então muitos pacientes começam a ter muito prazer com atividade física outros em campo profissional mas o fato é que o foco do prazer saiu do prato é como se a pessoa estivesse tirado o olho do prato e virado o olho pro mundo então isso é muito bacana isso é uma nova pessoa então quando a pessoa atinge esse grau essa nova pessoa é o que nós consideramos o segundo objetivo é atingir esse novo corpo ser essa nova pessoa toda a cirurgia bariátrica traz dentro de si um risco de anemia por absorção de ferro e vitamina B12 então esse risco existe é um risco absolutamente controlado e todo paciente que acompanha a clínica nunca vai ter anemia porque nós fazemos exames nós fazemos suplementação nós pedimos que os pacientes comam carne vermelha que é uma coisa importante também e principalmente nós controlamos muito as perdas de sangue então todo paciente bariátrico as mulheres devem ter as menstruações os sangramentos ginecológicos absolutamente minimizados isso é um trabalho conjunto do cirurgião bariátrico e do ginecologista nós sempre orientamos o ginecologista a controlar muito bem o fluxo uma outra perda sanguínea que a gente também se preocupa é com as hemorróidas as hemorróidas enganam parece que é um sangramento pequeno mas na verdade ele é contínuo e é um sangramento que pode preocupar e é claro que como o nosso foco é não perder sangue a doação de sangue é proibida para todo paciente bariátrico então essas são as três as três proibições que a gente fica muito em cima que é o sangramento ginecológico hemorróida e doação de sangue e a gente obriga os pacientes a fazer o segmento na clínica para evitar qualquer risco de anemia e a grande maioria não tem anemia existem cinco proibições que nós pedimos para todos os pacientes bariátricos para toda a vida a primeira proibição é comer bagaço nós pedimos que os pacientes evitem bagaço bagaço é aquela substância sólida e parece um chiclete que sobra na boca quando se come uma fruta então mexerica laranja cascas de uva jabuticaba etc isso deve ser evitado porque isso pode entupir o intestino do paciente que tem um bypass gástrico uma outra coisa que a gente gosta muito de proibir é o cigarro o cigarro é óbvio que faz mal em muitas áreas do corpo mas na pessoa que tem um bypass gástrico pode ser pior porque o cigarro provoca úlcera e a úlcera em quem tem um bypass pode ser mais chata para resolver provoca mais dor e etc uma terceira proibição é o remédio anti-inflamatório o anti-inflamatório deveria ser proibido para qualquer pessoa assim como o cigarro porque o anti-inflamatório provoca problemas nos rins e provoca úlceras no estômago também a diferença com a úlcera do cigarro é que a úlcera do cigarro dói é chato mas a úlcera do anti-inflamatório pode provocar hemorragias graves e pode provocar perfurações com peritonites graves a quarta proibição é o doce nós gostaríamos muito que as pessoas que passaram por uma cirurgia bariátrica pelo menos não tenham o doce em casa comam o doce com muita moderação fora de casa mas dentro de casa não porque nós temos muito medo da recidiva da obesidade e o doce certamente é um fator importante para isso e a quinta proibição como eu já falei agora há pouco são os sangramentos então as proibições são bagaço cigarro anti-inflamatório doces e sangramentos uma coisa que eu esqueci os anti-inflamatórios eles devem ser evitados em qualquer apresentação não é apenas comprimido é comprimido gota injeção pomada e etc existem três obrigações para todo paciente bariátrico para toda a vida a primeira obrigação é retornos à clínica é muito importante voltar para a clínica passar em consulta com toda a nossa equipe fazer os exames necessários tomar as medicações os suplementos ou seja cuidar da cirurgia quando a gente compra um carro a gente não cuida não vai para a concessionária não trocamos o óleo pneus e etc é a mesma coisa a segunda coisa que a gente gosta muito que os pacientes bariátricos façam é consumir carne vermelha por aquele motivo que eu falei no começo é uma importante fonte de ferro e de vitamina não é obrigatório mas é uma boa uma boa dica a carne vermelha no bariátrico e a terceira obrigação que eu acho que isso sim é muita obrigação é atividade física constante nos primeiros sete meses como eu disse é importante para cumprir o segundo objetivo que é conseguir aquele corpo diferente agora para toda a vida é importante para controlar a genética da obesidade então três obrigações retornos na clínica carne vermelha entre aspas e atividade física constante é possível que uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica precise ter novas cirurgias uma delas é a cirurgia de vesícula bilhar a a a a doença da vesícula bilhar é a doença de pedras na vesícula bilhar isso é uma doença familiar existem famílias onde todas as pessoas principalmente as mulheres têm as pedras e as pedras surgem em determinado momento da vida dessas pessoas mas a perda de peso rápida e intensa acelera a formação das pedras nas pessoas de família com tal genética e a cirurgia bariátrica fornece uma perda de 35% do peso nos primeiros sete meses então pode acontecer que a pessoa operada da bariátrica depois de sete meses um ano um ano e meio faça um novo ultrassom apareçam pedras e aí tem que fazer a nova cirurgia que é tirar a vesícula e o motivo disso é porque se uma pedra descer pelo canal do fígado pode entupir o pâncreas uma doença chamada pancreatite aguda que é uma doença muito grave então nós sempre operamos as vesículas com pedras e a segunda cirurgia que pode ser necessária é a cirurgia plástica a cirurgia plástica ela é frequente nas mulheres e nos homens quase não se faz mas as mulheres frequentemente querem fazer principalmente as mamas e a plástica abdominal bom o grande problema que nós temos é com a recidiva da obesidade então o que a gente sabe é que as pessoas operadas perdem entre 30 a 40% do peso inicial em sete meses e as pessoas passam dois anos com esse novo peso no terceiro ano é comum um reganho de peso de 10% do que foi perdido eu vou dar um exemplo uma pessoa com 150 quilos ela vai perder 40% do peso então ela vai para 90 quilos ela vai ficar em 90 quilos por dois anos mais ou menos no terceiro ano ela vai reganhar 6 quilos que é 10% de 60 que foi perdido então ela vai para 96 e assim permanece para o resto da vida isso é o que costuma ocorrer nas pessoas que frequentam a clínica que tomam a suplementação que tem atividade física esse reganho de 10% do perdido é normal é uma readaptação do corpo isso é normal o problema é nas pessoas que abandonam a clínica que comem doces que não tem atividade física e aí essas pessoas tem um reganho de peso muito maior então de 150 vão para 90 equilibram em 96 e aí começam 100 110 115 e tudo isso seria perfeitamente evitável acompanhando a clínica e seguindo o que a gente orienta como evitar essa recidiva da obesidade é o diagnóstico precoce que é feito com a bioimpedância nas consultas isso faz com que o paciente retome a readequação alimentar o mais rapidamente possível os medicamentos que nós também usamos nos pacientes que tem um reganho de peso atividade física que nós pedimos para o paciente retomar com intensidade os trabalhos com psicólogo psiquiatra para entrar com medicação inclusive para baixar a ansiedade e a compulsão alimentar e essas reuniões que nós temos mensalmente na clínica ajudam muito o paciente a manter o contato com o problema dele e com isso ajudar ele a ter um equilíbrio melhor da situação então como vocês estão vendo obesidade é um assunto complexo é multifatorial a cirurgia é uma cirurgia que tem um resultado bastante bom é uma cirurgia bastante segura mas como tudo na vida ela tem que ser bem cuidada e é o que a nossa equipe predispõe a fazer e é cuidar bem da sua cirurgia e é o que a nossa equipe